E aí jovens, aqui é quem fala o tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG dos produtos da coleção Pokémon Lendário E essa daqui é a maior caixa delas que já saiu até agora dos três cães lendários Então para quem é fã da segunda geração aí, para os fãs mais nostálgicos, eu acredito que vai gostar muito, muito desse produto Aqui nós temos uma carta do Entei, uma carta do Raikou e um pingente do Suikune e uma moeda do Suikune Fora a carta Jumbo, que na minha opinião está sendo as cartas Jumbo mais bonitas de todos os tempos dessa coleção Elas estão bem legais, estão tendo meio que um alto relevo e tudo mais Deixa eu mostrar para vocês, essa caixa chama Lendas de Joto Coleção Premium Então aqui nós temos dois GX garantidos logo de cara e depois nós temos seis boosters aí das coleções mais recentes Vamos abrir aqui tudo porque essa diferencial das outras, ela vem com um GX a mais Ela tem um pingente, ela tem a moeda e acredito eu que aquilo ali no fundo desta box é um baita de um pôster Então eu acho que é interessante, principalmente para eu que estou mudando a decoração do canal muito em breve Todos esses posters que vem no Pokémon TCG, eles são bem legais para conseguir fazer alguma coisa com eles depois Ela é grande, eu acho que ela é um baita de um presente, viu? Se a pessoa for merecedora, tá? Se a pessoa for dessas que está mandando bem com você Eu acho que você pode dar uma boxzinha dessa daqui, porque ela é maior, então ela é bem mais bonita, né mano? Ó, se você quiser comprar essa box, o primeiro link na descrição vai te levar diretamente para a loja oficial da Copag Lá você vai ver que ela envia para todo o Brasil e você vai ficar bem tranquilo Bom, aparentemente aqui não é um pôster, ou é um pôster? Bom, nós temos um fundo aqui, né? Cara, legal isso daqui, porque é duro, olha só, é um fundo com os cães lendários É duro esse papel aqui, ó Esse papo pode usar até de um playmatch, viu? Temporário isso daqui, cara Achei bem bonito ver esse rolê aqui, ó Não sei, sabe, cara? Achei legal isso daqui, ó Pode ser um lance para autografar Ah, não sei, viu, cara? Mas dá para usar como cenário isso daqui, velho Vou usar como cenário isso aqui em algum momento Quando fizer uma montagem ali, nesses pôsters aqui do guarda-roupa do fundo Vocês vão ver que vai ser um negócio da hora Então vamos lá, vem aqui com esse papel que eu acho que não considera como a parte do produto, tá? Eu estou considerando, mas eu acho que isso não faz parte do loot do seu produto Comercialmente falando, você meio que não está pagando por isso, sabe? Tipo, indiretamente, claro que o preço do produto está envolvido com toda a embalagem e tudo mais Mas as coisas que merecem o nosso review para a gente comentar São essas que eu vou mostrar agora Que a gente vai começar a ver a partir de agora Eu vou tirar tudo aqui dentro desse produto Que ele dá uma diminuída, ele perde alguns quilos Dá uma boa emagrecida E aí a gente tem mais espaço aqui para mostrar os produtos de forma detalhada Vamos começar por essa carta Jumbo, velho Olha esse Suikune Olha esse Raikou dando um high five aqui Com o Suikune no meio, o Entei, tá tudo bem agora 500 de vida, uma carta do tipo incolor Seja lendário Raikou, Entei e Suikune embarquem um ano de aventuras lendárias Mesma coisa ali que o Landouros, Tunduros e Tornados Mas essa daqui, pelo menos eu que gosto Eu sempre fui muito fã dos cães lendários Eu acho essa carta aqui um pouquinho mais legal Tipo assim, de ter como guardar Mas a arte, confesso que a arte do Landouros, Tunduros e Tornados Estava um pouquinho melhor Mas aqui eles estão meio que em 3D Para você que gosta de ver os pokémons em 3D Nesse ar meio de videogame aqui É bem legal Essa carta é muito foda, mano Essa carta aqui é uma baita carta para você ter de recordação Usar de decoração Isso daqui já é um presente bem bacana, viu? E aqui nós temos as cartas GX que vem garantida Olha só Nós temos aqui o Sr. Entei GX Que é a mesma carta do Entei Que vem na coleção Lendas Luminescentes Porém aqui ele está com uma arte diferente Então se eu coleciono cartas Promo Shusam Eu preciso desse Entei? Mais ou menos Só se você estiver colecionando as cartas com arte alternada Porque ele não tem uma numeração de carta Promo Ele é arte alternada do Entei GX de Lendas Luminescentes Faz exatamente o mesmo ataque Mas Então eu tenho que comprar esse produto, Tio Sun? Se eu coleciono cartas Promos Aí a gente vai para o Raikou O Raikou não sai em nenhum booster O Raikou só sai nessa caixa até o momento E ele sim Tem a sua numeração de Promo Número 121 Tá aquele do tipo elétrico Com duas energias incolores Ele dá 30 de dano Duas energias elétricas e duas incolores Ele dá Thunder Trovão Joga uma moeda Se decorou Esse Pokémon causa 50 nele mesmo E por quatro energias elétricas Ai 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 Meio pesadinho Meio gordo Esse senhor Raikou Ele causa 100 de dano A cada um dos Pokémon do seu oponente Que tiver qualquer energia ligada Então ele pode causar 100 de dano em área Em decks de spread De divisão de dano E isso daqui pode ser uma baita estratégia interessante Então temos aqui o Raikou GX Com essa arte bem bonita Que carta bem bonita E exclusiva desse produto Tá aí o Raikou GX Lançamento hein galera Esse produto aí pela Copag Pokémon lendário Tá aqui então as duas Que você vai pegar garantido Mais a carta Jumbo Então tá aqui Esse é o primeiro loot Seu dessa box E como loot garantido Você também tem o pingente Do Suikune Que é bem bonito Eu acho o Suikune Um Pokémon muito bem desenhado Um Pokémon muito charmoso Eu gosto dos três cães lendários Mas o Suikune Ele tem o seu charme ali né cara Foi o que eu mais usei no Game Boy Na época do Game Boy Advance Quando eu jogava ainda Pokémon De videogame competitivo Na minha No meu coração O Suikune tem um lugar especial É o meu favorito dos três Tá aí o Suikune E aqui a moeda dele cara Que moeda linda viu Que moeda linda Essa moeda do Suikune Viu meu amigo Prepare Porque isso daqui é bem legal Será que a gente consegue Fazer um teste da moeda Tem muito tempo Que eu não faço teste da moeda Em cara Porque eu não jogo bem mais Essa moeda aqui Nesse espaço que a gente tem Deu uma coroa Uma cara A última pra gente finalizar Que deu cara Então tá aí A moeda do Suikune A moeda da sorte E juntamente com essas coisas Que são garantidas Que toda box vai vir Tem aqui também O seu código do Pokémon Seja Online Boa sorte aí pra vocês Um oferecimento da Copag Quem conseguir pegar esse código Não esquece de deixar Nos comentários aí Boa sorte Qualquer código Que vocês conseguirem pegar aí Dos boosters também Pode ser de qualquer booster Temos aqui dois boosters De só e lua 1 Dois boosters De só e lua 7 E dois boosters De só e lua 6 Então vamos começar Na ordem de lançamento Das coleções A partir de agora O meu produto muda Pro seu produto Mas até aqui Era tudo igual Vamos começar aqui Com o Sr. Stuffle Togedemaru Spearow Compartilhamento de experiência Um Araquinite E um Poliwag Reverse Olo Mais um código pra vocês Vamos pra mais um booster De sol e lua Temos aqui um Sr. Sundial Um Ratatá de Alola Um Shinshou Um Crocker Rock Uma recuperação de energia E um Eevee Reverse Olo De evolução de energia Da hora Mais um código pra vocês Vamos agora subir Umas 4 coleções 5 coleções Vamos pra só e lua 6 Com o Naganadel Aqui na capa Se vir o Naganadel Seria interessante Naganadel é um bom loot Pra essa só e lua 6 Luz proibida Forbidden Light Calma aí Temos aqui o Sr. Helioptile Uma Flabibi Um Binnacle Um Frogardier Um Spilpa E um Frogardier Reverse Olo Tá aqui mais um código Pra vocês Vamos lá pra Luz proibida Temos aqui um Sr. Panchan Delpinder Fennekin Caramba essa Fennec Olha essa arte Fennec no meio do fogo No meio das chamas Temos um Magneton Um Sligo E um Magnamite Reverse Olo E mais um código pra vocês Dá-lhe códigos E agora chegamos Na nossa mais atual Coleição de Pokémon do CG Só aí Lua 7 Tempestade Celestial Com o Giraxi Aqui na capa Será que esse é o nosso Booster da Sorte? Será? Tomara que sim, hein, cara Tomara que sim Opa Parece que temos Uma Ultra Rara aqui, hein Amém Aleluia Slakoff Source Kit Slugma Huntail E Articuno GX Juntamente com a sua Energia de Água O Articuno GX Eu Ele não é, não Não é a pior GX Porque a gente tem O Paulo Sand A gente tem O Redgate de Alola Cara Mas ele não tá Na linha Das cartas GX top Dessa coleção, não Mas olha que bonito, né Independente Pra quem coleciona E é nostálgico, né, cara Faz parte dos 150 primeiros Pokémon Articuno Então Tá aí Uma GX Pra nós Tá aqui o códigozinho Pra vocês online Soilô 7 E tá aqui O Blaziken Tempestade Celestial Vamos que vamos Temos aqui um Senhor Baltoi Um Mudkip Um Rilatata de Alola Um Pincel Arco-Íris Uma Cartana Outra Criatura E uma Energia Elétrica E um último código Aqui pra vocês Bom No meio dos nossos 6 Boosters aleatório Ainda consegui cavar Mais um Pokémon GX Aqui Que foi o Articuno Nosso loot final Fica sendo Pingente Moeda Temos aqui 3 GX Dentro dessa box Um de cada tipo, hein, cara Pra substituir o Suicune Aqui Já que ele não veio Veio o Articuno, né Ficou elétrico Fogo e água Manteve aqui a tipagem deles O código do online Que alguém já deve ter pegado Nessa altura do campeonato E A Super Carta Jumbo Do Raikou Entei Suicune Bom, pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse review E desse unboxing Conhecido esse produto Visto se realmente É o produto que você deseja Primeiro link Na descrição Te levo diretamente Pro site da Copag Espero que vocês Tenham gostado E que vocês estejam passando Por um ótimo dia, tá bom? Fiquem com Deus Aquele abraço E Brofishos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu Até a próxima Uh! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti